O crime de latrocínio aconteceu durante a madrugada de domingo de carnaval. O chefe de cozinha, Antônio Carlos Clementino, de 47 anos, foi violentamente morto por espancamento e facadas, dentro da própria casa que fica no bairro Jardim Europa, região sudeste de Teresina. Horas depois, a polícia prendeu Robson Francisco, que confessou ter matado o chefe de cozinha e alegou legítima defesa e assumiu ter roubado objetos de dentro da casa com a ajuda de outra pessoa. Isto, depois que matou a vítima. Mas de acordo com esta foto, o homem que confessou ter matado o chefe de cozinha durante a madrugada de domingo de carnaval, foi visto na noite de quarta-feira de cinzas. E um culto evangélico. E foi durante uma audiência de custódia que o Robson, que é conhecido no mundo do crime por zarolho, confessou ter matado o chefe de cozinha, Antônio Clementino, aqui dentro da residência da vítima. Ele contou tudo, com riqueza de detalhes. Ele disse que acontecia uma festa e que todos tinham ingerido bebida alcoólica. E foi aqui dentro desta casa onde aconteceu a discussão. Foi neste momento que o Robson desferiu vários golpes de faca contra o chefe de cozinha, Antônio Clementino. Ele ainda disse que ao sair aqui da residência, ele levou documentos pessoais da vítima. Um telefone celular, um aparelho de som, um aparelho de TV e até mesmo a motocicleta de Antônio Clementino. Robson já tem uma extensa ficha criminal. Ele já usava, inclusive, uma tornozeleira eletrônica. E mesmo depois de matar Antônio Clementino, ele foi apresentado em uma audiência de custódia e foi colocado em liberdade. É o que a família e os amigos não entendem. Agora, eles só querem justiça. Seu Areolino Clementino, de 74 anos de idade, diz que não entende por que o homem que confessou ter matado o filho dele já está em liberdade em menos de uma semana. Eu não acho que seja uma justiça. É falta de justiça. Ele tinha que pagar pelo que fez. Pois é. Pagar o tempo que fosse preciso, ele pagava pelo que fez. Porque ele tirou a vida de uma pessoa trabalhadora. Eu vivia do serviço dele. Se o senhor estivesse agora, frente a frente, com o assassino do seu filho, o que o senhor falaria para ele? O que eu falaria é porque eu dizia que ele não era gente para ter saído da cadeia. Em tão pouco tempo, ele tinha que tirar a cadeia que ele cometeu, a justiça que ele cometeu. Esta senhora, que mora na casa ao lado de onde o crime aconteceu, diz que tem medo. Só de saber que o assassino está solto na vizinhança. E pede justiça. Está aqui na comunidade e nós estamos com medo dele matar nós também. Assassino. A senhora já tinha visto ele por aqui? Não. Nunca tinha visto não. Ele passava aqui na estrada a vez. Difícil. Mas aqui na casa do neném ele não andava não. Se a senhora pudesse falar para a juíza que concedeu a liberdade para ele, o que a senhora falaria para ela? Eu dizia, minha filha, para que você fez isso? Ele vai matar nós, minha filha do céu. Ele é um assassino, ele tem coragem para tudo. O rapaz só vivia trabalhando, não andava por casa de vizinho, não incomodava ninguém, era só no servicinho dele. Gente boa demais, nós estamos todos nervosos aqui.